Odeça, prepare o seu coração, porque ele vem aí, quando ele chega, ninguém fica parado, Chegou o momento de vocês dançarem muito forró, com ele a pancada é diferente, ele canta e encanta, aqui a poeira sobe e a galera balança, porque aqui é um show de forró. Vocês estão preparados? Se você gosta de dançar forró, se prepare para se alegrar e entrar no ritmo. Chegou o dia, está na hora, ele chegou, com vocês, Anderson Alves, a pancada do vó. Prepare-se, porque você não vai ficar parado, e quem não aguenta, bebe leite. Quem não aguenta, vai bebendo leite, vai bebendo leite, vai bebendo leite, quem não aguenta, bebe leite. Anderson Alves, a pancada do vó. A pancada do vó. Boa noite, putinuba! Vocês estão preparados mesmo? Sim! Então segura. Anderson Alves! Quem tá feliz, dá um gritão aí! Chegou o dia, já é a hora, até que a mancha vai ficar. E o teu sorriso é o que me importa, vem pra cá, vem dançar. E o tempo voa, e não te espera, e o que passou? E não há tempo pra esperar, pra que parar pra pensar. Se a vida é hoje, não deixe nada pra depois. Segue seus sonhos e venha viver, realizar Hoje eu só quero te ver dançar Comemorar a vida Hoje eu só quero te ver dançar Com foz em Janderson E não há tempo pra esperar Pra que parar pra pensar Se a vida é hoje Só você pode decidir Qual caminho você vai seguir Seu destino Hoje eu só quero te ver dançar Comemorar a vida Hoje eu só quero te ver dançar Com foz em Janderson Paixão Continua, vedão demais Chama Uma ótima noite pra todos nós Quero agradecer, só agradecer mesmo a todos os presentes aí Agradecer a minha família que veio de BH pra prestigiar a gente, meu pai, minha mãe Agradecer as meninas do baile que venderam nossos ingressos Silmar Bosch e todas as empresas que vieram com a gente curtir, tá bom? E quem não aguenta? Quem não aguenta Bebe lês, bebe lês, bebe lês Vai bebê do leite, vai bebê do leite Quem não aguenta Vai bebê do leite, vai bebê do leite Bora ver X hand sem Bora ver Ela já chega e não vai Doida pra dançar forró E o sujeito lá Tá querendo o sartão agora Ela arrebenta na pista Deixa o cabezinho mar E a galera se anima Pede o olho no seu revolar Ele sai lá do balcão Pede pra ela parar Mas ela fala pra ele Hoje eu vim pra dançar Fica na sua cachaça Deixa eu revolar Porque se continuar assim Eu quero vir continuar Vem no aguenta Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Chama leite Ficou legal, ficou bonito Chama, vai O Anderson Alves de BH Falou pra galera de Mariana Também marcando presença Obrigado, vai Galera de Acaiaca veio também De lá de Diogo, de Vasconcelos Tem gente também E a galera de Ponte Nova Ele sai lá do balcão Pede pra ela parar Mas ela fala pra ele Hoje eu vim pra dançar Fica na sua cachaça Deixa eu revolar Porque se continuar assim Você não vai Chama! Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Vai bebendo leite Vai bebendo leite Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Galera do camarote Vai! Vai, DT! Chama! Você pode balançar É o DVD, Anderson Alves de BH Ponte Nova Ô, Campeão! Pode balançar Quem gostou pra barulhar é